Olha, uma operação da Polícia Militar de Combate ao Tráfico terminou com um homem ferido por disparo de arma de fogo no Nordeste Mineiro. Duas pessoas foram presas. O caso aconteceu na cidade de Franciscópolis. E o Fantônio Peço tem detalhes dessa ocorrência pra gente, Fantônio, por favor. Me comete mais uma vez, nós queremos ressaltar que, segundo o relatório, a Polícia Militar fez uma ação de combate ao tráfico de drogas na cidade de Franciscópolis e encontrou três alvos. Um era foragido, era considerado foragido da Justiça da Operação Vadimekon, aquela que a polícia realizou em janeiro passado. Então, esse cidadão que tem 20 anos, ele era considerado foragido da Justiça. Na abordagem policial, houve resistência dele, segundo o que consta no relatório, e aí ele foi alvejado com um disparo. Um disparo na perna e outro na região glútea. Os outros dois não ofereceram resistência, eles foram presos e encaminhados à delegacia. Todos os dois têm 18 anos, são de Teoflotone e residem em bairros da Zona Norte da cidade. Então, por não resistir, por atender a ordem legal da autoridade, dos policiais, eles foram levados para a delegacia. O cidadão ferido, foragido, foi encaminhado ao hospital, não corre risco de morrer. E assim que ele for medicado, ele será encaminhado também ao sistema prisional para ficar à disposição da Justiça. E nessa ocorrência, Nicomedes, a polícia apreendeu uma arma de fogo, munições e também porções de droga, substância semelhante aí à cocaína e crack. E Nicomedes, vale ressaltar que essa ação da polícia é na mesma Franciscópolis, em que na semana passada, você lembra que nós falamos de uma grande apreensão de drogas? Em que um cidadão adulto e dois adolescentes foram apreendidos, localizados, levados para a delegacia? Então, a polícia voltou com essas informações e identificou essas pessoas que estavam a gerenciar o tráfico de drogas, tentar controlar o comércio de entorpecentes na cidade de Franciscópolis. Então, na primeira ação, apreendeu um autor, um adulto e dois adolescentes apreendidos. Apreendeu também uma grande quantidade de drogas. E aí a polícia voltou no final de semana, só que aí, segundo o comando da PM, a ação, a resposta ou a reação de um dos suspeitos não foi aquela que se espera das pessoas com a chegada da autoridade ou da voz da autoridade, conforme você disse, daqueles homens que cumprem a lei. Então, Nicomédi, logo mais no MG Record nós vamos trazer uma matéria completa sobre essas duas situações. Tanto aqui do bairro Teófilo Rocha, em que um cidadão, infelizmente, de 19 anos perdeu a vida, quanto essa da cidade de Franciscópolis, Nicomédi. Muito chamado para logo mais no MG Record, Gonçalo Bernardo, 6h55, ao vivasso aqui na Leste.